Secretário de Comissão de Jiguer, Parlamento Nacional, nebe trata assunto educação, juventude e desporto no cidadania, ratou a declaração, né, e a Parlamento Nacional. Representante povo, né, informa, molo que o Parlamento autoriza a Presidente da República, declara estado em emergência, estudante ciratanto, e a escola privada no público, feriado ou na semana ida. Com a informação, né, Comissão de Jiguer, Parlamento Nacional, se informa a questão, né, o Ministério, Educação e Juventude no Desporto, onde orienta o inspetor Sirato Buca a informação, com a questão, refere. A pessoaings ligue por fazer isso e assegurante o senhor não pensava em escola. Em campo a visão, significa atividade. Se não atividade, se não atende, se torna a visão, atividade TB troca. Em campo a visão. Em campo a visão, não atende. Se atividade bate, vai. Mas pronto, a informação é que eu recebi, depois eu recebi a informação do Ministério da Educação, e eu recebi a informação do Ministério da Educação, o superintendente do Instituto Escolar, que eu recebi a informação. Essa medida, o Ministério coordenou o presidente da Fundação, e eu recebi a informação do Ministério da Educação. e eu recebi a informação do Estado de Emergencia Fulani da TAN. Celestina Teles, Eliugaiu, GMN.